MÁRIO DE SACARNEIRO O LORD Lorde que eu fui, de Escócias, doutra vida, Hoje arrasta por esta a sua decadência Sem brilho e equipagens, Milorde reduzido a viver de imagens Para às montras de joias de opulência Num desejo brumoso, em dúvida, iludida. Por isso a minha raiva mal contida, Por isso a minha eterna impaciência Olha as praças, rodeia-as, Quem sabe, se ele, outrora, Teve praças como esta, e palácios, e colunas, Longas terras, quintas cheias, Iatos pelo mar fora, Montanhas e lagos, florestas e dunas. Por isso a sensação em mim fincada há tanto De um grande património algures haver perdido, Por isso o meu desejo astral de luxo desmedido E a cor na minha obra, O que restou do encanto.